oi começando mais um recebidos do mês dessa vez eu vou mostrar pra vocês tudo que chegou para mim em julho e foi um mês muito recheado de caixinha chegou muita coisa então vou começar a abrir logo para esse vídeo não ficar muito bom vamos começar com essa caixinha aqui olha que demais olha quem mandou foi a gb cosmetics e é aquela folha de maquilante sabe já viram isso é muito mágico assim é uma toalhinha que você consegue tirar a maquiagem só com água ea toalha e é tipo paraíso para quem é alérgico né não vê como é essa eu nunca vi uma marca brasileira fazer eu tenho uma brinda que funciona super bem mas estou muito pouco que eu tenho preguiça de lavar olha como é que ela não é tão macia bom e aqui veio também chuva de arroz eu achei que era tipo um pó são cílios no olha esse que pretão esse é o da creative line olha veio também esse daqui ele já me mandou antes eu já usei esses cílios dessas caixinhas nossa que maravilhoso olha a gente vem nessa caixinha toda importante eu fico meio com medo de usar esse cílio acho ó ai que limpa que chuva de arroz é tipo uma coleção de noiva deve ser porque ele é muito noiva esse daqui muito lindo obrigado agora eu quero ver o que temos aqui está o nome eu sou uma plataforma fashion que inspira e possibilita os usuários comprarem marcas e designers internacionais e nacionais sem sair de casa pode nosso site descubra as últimas tendências e olha que legal que eles me mandaram gente um adaptador universal isso é ótimo para viajar que daí só precisa de um você consegue colocar em todas as tomadas e também um desses carregadores muito bom muito obrigado a gente achinha do bom fala bi o rio 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 marido da via rio odor bloc duplo bloqueio controlador na pele e na roupa gente são desodorantes e eu amo essa linha da garnier sabia que eu sempre usa você também veio a versão rolou e a versão spray que é que eu prefiro muito obrigada oi você vai receber uma caixa né que é tipo snack porém escrito de um jeito engraçado somos um clube de assinaturas de snacks saudáveis né que traz 22 opções todo mês bastante vamos ver o que temos aqui ó isso é uma pipoca eu quero pipoca palho ou pipoca palho não é uma pipoca é uma chufa sem casca já virou uma chufa a gente é a primeira vez que estão vendo tiger nuts é uma raiz com alto teor de fibras consumida há mais de quatro mil anos de sabor naturalmente adocicado é um snack perfeito para ser saboreado entre refeições aproveite esse sabor experimente sensações e compartilha experiência chufa gente parece uma pipoca aritana é igualzinho a pipoca eu sempre achei que era maritana do bem assim olha isso aqui não é igual maritana ó é igual amêndoa bom aqui dentro também tem peaceful night maçã desidratada cereja desidratada amêndoa e banana desidratada e olha que malagem fofa aí veio um morning sunshine dessa mesma marca beats afternoon beats é um mix de frutas e castanhas biscoitinho azeite e ervas gente muita marca que eu nunca vi que legal chama snack bowl sem conservantes cheios de sabores next de quinoa integral sabor cebola e salsa a gente se boletar o setem dentro vocês podem investir nesse amor que vem tipo umas 30 coisa cebola e salsa dentro dessa caixa e aqui também vegetable chips mandioca batata doce batata doce laranja mandioca e beterraba mais biscoitinho azeite e ervas um pouco de baunilha posso provar mais uma coisa da mesma caixa ou eu vou estar exagerando um cheiro é bem gostoso passa pra cá não porque não é meu que dois de chocolate ok que lindo olha um coisa de acrílico uma maquiagem perfeita começa com uma pele perfeita até o lançamento lembra a linha de pele nova da minha equipe olha que lindo não dá vontade de deixar assim tipo no box maravilhoso e aqui tem hidratante multi protetor diurno fase a e fase b dessa desse mesmo produto e aqui um serum anti idade diurno muito obrigada make b posso comer mais um pouco durante o vídeo o novo velvete e pêncil oferece a intensidade da cor de uma tom e a precisão do lápis de boca não é preciso apontar nossa são vários tô animada me lembrou um pouco os batons mate da vult sabe que eu fiz a diferença até o chatômetro aqui no canal já tá apontando aqui porque eu tô linkando ele aqui no carro eu amo passar esse tipo de batom eu acho que fica muito mais fácil fazer o desenho da boca sabe e eu nunca usei esses da mac mas rolinha achei gótico achei que julha vai querer roubar de mim sim a cara dela olha que lindo as cores também verão né já lançamento de verão será deve ser e o último chama anything goes que é o que eu acho que é mais a minha cara que é um vermelho sereia lindo né muito obrigada mac posso mostrar um detalhe pouco é escrito de bibi para bia oi lúster mãe algo inexplicável e muito cheio de amor é um dos momentos mais mágicos da vida e para celebrar com você a bebida o shopping del rei está enviando um presente personalizado um presente feito com o mesmo carinho com o que o nome da sua filha foi escolhido tô curiosa que bonitinha caixinha no hoje nossa mas é enorme né cara gente o pezinho da bia muito pequeno aqui tem bia bonitinho parece ser bem confortável vai demorar um pouquinho para a bia conseguir usar esse aqui é tamanho 19 a bia usando tamanho 15 quanto tempo será em que ela chega muito obrigada bibi francis não tem que eu não recebo nada na france conheço o novo francis hidrato às vezes mais proteção e cuidado para sua pele olha eu acho que era sabonete engraçado né como é quando a marca é forte uma coisa ela gruda na sua cabeça que bonita embalagem dele olha o cheiro é gostoso é suave achei que esse é mais intenso nossa é muito gostoso muito bom obrigada francis um sem ser o que quer dizer se os já conhecem esse um jabá rico gente já bafo hoje estamos enviando os produtos para deixar sua pele ainda mais linda sempre que precisar conte com a gente um beijo equipe l'oreal gente aqui dentro temos florete em cf que é um produto que eu já usei prescrito pela minha dermatologista estou com um pouco de medo porque veja bem o que aconteceu com a caixa você quebrou é uma estampa todos eles têm isso será não ai meu deus não ele não tá quebrado que loucura é vazou mas enfim gente esse é o florete em que ele é um antioxidante eu já usei ele esse produto é só apaixonada por essa marca indiquei um produto deles pra carol pinheiro no vídeo que a gente fez lá no canal dela é que nem que também tem o resveratol b é que também é um antioxidante mas esse daqui é para usar à noite o folhetinho durante o dia e a hoje é que é o que indiquei para carol no vídeo que é um produto que é super potente assim para usar na área dos olhos sabe o meu terceiro aberto chegou mais um muito obrigado l'oreal arranjos foi toda legal zona mandou uma embalagem uma bonitinha olha o que isso olha fé bom mas vamos ver o que tem aqui dentro não é verdade eu acho que se lança opção de lanche leve para quem gosta de chocolate a barriga de cereais da harshaies cookies em coco essa daqui cookies em cream e cereal light muito obrigada harshaies risqué apresenta seus novos esmaltes nudes lançamento chega para completar a linha de produtos da marca e ampliar as possibilidades de tons nudes para as mulheres eu amo esmalte nude olha que lindo nossa camila chora camila minha manicure ela odeia esmalte nude eu vou levar em sua homenagem esse daqui ó ele chama lágrimas de vênus porque eu sei que você não vai gostar de usar tem também doce pérola que ele é um pouco mais acinzentado joia das águas que é mais beijo grão de arroz que é um pouco mais puxado para o marrom e gota dos anjos que tem uns brilhinhos bem discretinhos assim daqueles que agarram na hora que você vai tirar o esmalte sabe mas que o efeito é lindo mas não é a realidade muito obrigada risqué sério tipo esse é o mais lindo de todos lágrimas de vênus amo colossal amarelinha mais querida do brasil mebelina no new york sabe que você já conhece colossal é a máscara número um a original queridinha das brasileiras por isso a marca criou um movimento colossal facts para que todos possam contar os fatos que tornam colossal mais única e original e aqui dentro nós temos como tal que é tipo eu acho que deve ser a máscara mais famosa todo mundo ama essa máscara ele é preciso dar uma nova chance para ela porque eu acho que ela gruda muito na hora de tirar será que a gente faz fatômetro colossal ou todo mundo já usou todo mundo já usou nessa já conhece não precisa obrigada no brilhinho muitas coisas batons líquidos da natura que legal esse vai fatos eu já estou contando pra vocês porque muito curiosa e já me pediram os comentários lá então a que bonita embalagem olha gostei ó linda isso não é um batom líquido mate isso é uma sombra chique outra fixa que bonita ai que linda é um dourado nossa bom para passar no cantinho do olho mas eu achei dá pra ver aí ó que cor diferente olha nossa bem diferente nunca que essa cor em outras marcas que está aqui é o custo é um vermelho mas que linda o vermelho e vertelha ai que lindo tipo um malvão nossa muito bonitas as coisas gostei vou testar e algumas semanas estará aqui neste canal no chateau mas maybelline muitas coisas olha como você deve saber juliana racosa é a nova maquiadora oficial de maybelline new york adora a ju gente ela já apareceu num vlog muito velho aqui no canal nem lembro qual juntas ela e a marca estão preparando muitas ações novidades para dividir com você e suas leitoras para começar a ju selecionou seus cinco produtos favoritos de melline new york ó cinco produtos favoritos de juliana racosa com uma maquiadora muito legal express sobrancelhas perfeito para quem sente dificuldade ao preencher a sobrancelha sempre acontece comigo tá pra você isso tá amor eu te dou a colossal que eu acabei de falar né cara é a favorita de muita gente colossal cajal extra black que é o lápis não tenho esse eu tenho o que é na embalagem amarelinha eu acho que ele é um pouco menos preto bb cream dream oil control e chegou na cor média né como sempre a gente olha a verdade a gente manda a cor para olha a minha cor sério que você acha que isso é médio eu tô usando a base errada nos vídeos olha isso eu sou muito branquela não dá color sensation no crime mate que é o batom ela me mandou o mate de inveja número 408 gente eu não sei se eu não usei nova fórmula mate e confortável eu ganhei deles uma vez uma caixa com milhares de coisas acho que não 50 coisas mas não era dessa embalagem mate então será que é diferente vou experimentar muito obrigada bem algumas semanas vim step contando que está pensando no aniversário de um ano da bia mas um primeiro ano de vida cada mês equivale a um ano de um mês para o outro muita coisa muda muda mesmo pensando nisso e sabendo a sua paixão com bailarinas preparei um mini kit de oitavo mês versário para ela que ela gosta aproveite todas as fases primeiro e maravilhoso ano quem mandou foi a clarice do laço no palito na tela também curiosa que ela explicou aqui no final que são algumas coisas que ela mandou gente que bonitinho ela preparou um kitzinho olha que fofura é uma bailarina e tem várias balinhas aqui dentro ai que dói que desmontou tudo assim correr foda né tem várias horas dessas larinas e espera que eu achei uma balinha caída aqui gostosa é uma jujuba branca meu que jujuba boa ver se vocês conseguem descobrir o sabor gente já viram jujuba branca antes nunca já viu é coco faz sentido ai gente muita dó mas é olha eram uns potinhos cheios de balinhas as balinhas estão todas esparramadas pela caixa depois eu vou arrumar bonitinho e olha que fofinho é um monte de palitinho com lacinhos na ponta para colocar em docinho imagina que fofo achei um amor muito obrigada mais lembranças do mclunch feliz mcdonald's pode mandar junto um vale mclunch a bia não come ainda mas né vamos aí dessa vez é da era do gelo que fofo é uma boa coisinha térmica é que temática os bons e aqui dentro vieram os brindes diretamente da era do gelo para sua casa com uma rápida paradinha no mcdonald's se de man e diego chegam para alegrar ainda mais seus dias receba com exclusividade as estrelas da nova campanha do mclunch feliz personagem da era do gelo eu amo a área do gelo o leo tá comendo porque eu quero comer mais curto eu tomei ficar nunca hoje nossa não conheço esse personagem eu acho que eu tô precisando assistir mais filmes não é esse que eu conheço que ele faz ele abre a boca ó e você lembra desse bicho ele é muito engraçado a gente tem todos que legal olha gente demaquilante lencinhos renovadores de maquiagem ai tem três cheirinhos rosa chá verde e aloe vera que o senhor que expande sua linha de cuidados com a pele com os lenços removedores de maquiagem by kiss new york preço sugerido 16 e 90 baratinho curti o preço vou testar muito obrigada que foi tudo bem através de pesquisas com as nossas consumidoras identificamos que você referência de estilo para muitas delas tá queridinha por isso também enviando as novidades de outono e inverno 2016 da fato básico aproveitamos para apresentar o nosso catálogo de primavera verão e material de campanha que temos aqui um vestido longo nossa que se quer uma pessoa tipo assim chega na sua casa já te manda um vestido longo ó fino e veio também o que eu acho que é um lenço ou uma necessaire nessa pontinha muito obrigada fato básico ox reformula ampolas de tratamento e aqui a gente tem duas bolas diferentes essa daqui que é a nutri infusion ampoula de tratamento intensivo e essa daqui que é a color resiste ampolas também de tratamento intensivo uma pra cabelo colorido e outro deve ser tipo uma geral assim né a gente não conseguiu a bola da ox curiosa eu amo ampoula adoro levar isso pra viagem uma relação muito legal obrigada marie play lançamento disso lá em são paulo queria muito feio mas estávamos gravando gente a linha completa parece marie que é para o relançamento lembra alguns anos ela já apareceu aqui no canal ai que bonito que lindo ora cores básicas grafite preto e branco bom e vieram mais dois trios desses e veio também batom líquido mate olha você da embalagem pbzinha vieram vários olha bem parecida com a natura que eu acabei de mostrar que achei diferente então será que é uma nova tendência de cor vou experimentar conto pra vocês muito obrigada melhor que aí a para casamos as festas com as férias e convidamos toda sua família venha curtir muitas brincadeiras e atrações de 15 a 31 de julho lá no diamond mall que é um shopping aqui de bh mas a minha reação foi porque a bia ganhou uma bola ou ela vai amar gente a bia alucinada por bola toda vez que ela desce no play do prédio ela fica alucinada brincando com as bolas a gola ela ganhou eu falei igual cebolinha de princesa ainda por cima muito obrigada daimomol muitas coisas lábios macios e hidratados com os cuidados nívia e aqui eu tenho uma tela sobre os protetores lá meia legal ai eu amo nívia de latinha eu gravei um vídeo com a nina no canal dela e eu falei que eu vou fazer os baratinhos favoritos da vida clássica da nívia né eu amo esse creme fora que eu acho muito bom para levar na mala e aí veio tipo a linha inteira parece mais nívia creme mais nívia creme sabonete líquido nívia milk que é uma loção né nunca soube que isso existia aerosol da nívia fiquei bem curiosa para testar falar que ele é tipo super hidratante e o desodorante zinho rolou um tradicional obrigada nívia chegou e aí eu não passe olá lu espero que goste do livro um big beijo passe aí ela escreveu antes da gente gravar porque ela colocou pesta louca para conhecer a via o bonitinha ai que legal gente como é colorido claro que é colorido no livro da tassi não vai ser colorido olha isso que legal estou muito curiosa para ler muito obrigada tassi amei gente eu gravei um vídeo muito legal com a tassi eu vou deixar linkado aqui em cima e também tem um vídeo lá no canal dela em que eu participei então vale assistir o ferreira sabendo que a maternidade é uma época mágica de gente quer estar por perto nesse momento por isso enviamos um presente para decorar o quarto da sua filha um beijo equipe da gnt e olha que legal que é que é lindo efeito disso é tipo uma bolinha de tecido assim o aramado uma coisa assim e aí você é uma luminária aí tem tipo um cordão assim o iluminado é lindo muito obrigada gente caixinha da avon muito tempo que eu não recebo coisa da avon eu acho avon cinta na pele são os bb cream e aqui tem cinco cores bege médio porcelana que eu vou já vou pegar aqui veja bem né e tem minha cor muito bem me conta aqui embaixo se vocês querem chatômetro desse bb cream vou testar e vou dizer o que eu acho pelo visto são cinco cores veio aqui um pendrivezinho e daí eu vou ficar sabendo mais muito obrigada agora natura mamãe bebê espuma de limpeza da cabeça aos pés com fragrância relaxante e loção hidratante corporal com a criança relaxante é que é de lavanda porque eu tenho um pouco lavanda gostoso tipo tem um pouco do mamãe bebê tradicional assim mas é um pouquinho mais suave obrigada sacolinha de queira quebra 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 e branca e aqui dentro temos elixir ultime desenvolvido para todos os tipos de cabelo o óleo de tratamento elixir ultime nutre e protege a fibra de agressões externas trazendo um brilho inigualável sua fórmula é composta por quatro olhos vegetais preciosos olhos de germe de trigo olhos de pracaxi é o primo do abacaxi ai eu pensei eu sabia que você ia pensar nessa piada ruim igual eu já ganha e óleo de camélia novo frasco o moque grande eu esperava um olhinho perceba o brilho da embalagem imagina o seu cabelo como fica muito chique muito obrigada que era faz a caixinha da bioderma foi luísa ninguém gosta de ver o seu próprio nome escrito errado né ó eles assistiram o vídeo gente eu tô acostumado na verdade eu não ligo assim assim né por isso que eu serei muito de nos desculpar por esse engano a gente que o povo que bem sem graça de ter falado mas enfim nessa caixinha você encontrará o seu novo sensibil h2o dessa vez com acento e s muito bem bioderma além disso também alguns produtinhos para bia especialmente pensados para cuidar da pele sensível da sua bebê 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 autoderma intensif que oferece uma hidratação intensa para peles secas e sensibilizadas ai cara muito bom isso porque a bia ela tem a pele super seca a gente passa durante principalmente nas bochechas dela e autoderme gel mulsã higiene que potencializará a ação do hidratante o amor vai dar banho nela com isso que ele é tipo um sabonete hidratante abcderme h2o solução micelar da pele delicada dos bebês o meu deus é uma baby solução micelar que fofo esse produtinho é exclusivo para bia já que ainda não comercializamos no brasil essa menina é muito chique gente atenciosamente time bioderma brasil obrigada gente não precisava ter mandado outra mas agora estou feliz que eu tenho dado bioderma ea bia tem um bioderminha hoje o fofo muito obrigado admiramos muito trabalho que você faz um chata mas achamos que você merece um break o que tem tudo a ver com a sublime o ritual eu não entendi a letra desculpa boc box a ritual box aí o box esse mesmo tem como ter uma cara limpa não vai ser na beleza natural na caixa você vai encontrar algumas amostras para você e pra mim a gente eu sabia que eu tô falando e aqui dentro temos muitas coisas sabonete de lavanda é isso que tá com esse cheiro maravilhoso que cheiro bom sério hidratante facial a loção tônica equilibrante facial fraldas ecológicas como é isso de fralda ecológica parece uma fralda normal a é a biodegradável já vi falar dessa marca e mandaram o tamanho certinho da bia muito legal atenção empreendedores fala chúlia você faz uma fralda que vem com sementinha dentro que quando você joga ela fora nas fárvores demorar trocar o bebê então já nasce uma florecinha ali mesmo nasce uma florecinha é bom que o pai troca rápido muito obrigada fica aí a dica para você amigo empreendedor né julia só falta o dinheiro que as ideias ela já sacola fofa foi luz somos a par de jarro marca infantil especializada em meninas e bonecas todas as peças são 100% algodão com acabamento impecável esperamos que a bia goste com carinho par de jarro achei que era uma boneca a meu Deus não é muito mais legal do que uma boneca gente é uma roupa para bia e uma roupa e compre a boneca meu Deus que legal acho que a bia não tem boneca ainda a gente vai só fica mais legal olha isso olha aqui ó eu acho muito fofo muito legal obrigada gente virou recebido da bia tá tua aqui é renato da love idosa espero que a bia esteja gostando da linha personalizada que enviei para ela dessa vez estou enviando um livro da alice no país das maravilhas em versão pop up o livro é pura poesia entretenha as crianças de todas as idades essa gentileza que você abra as duas primeiras páginas para ter uma idéia a gente sabia tá mano livros agora e alice no país das maravilhas é um clássico né vamos ver qual é a mágica eu acho que ela vai tomar um assusto ela vai amar que ela adora assim que legal abra me puxe pra cima e olhe dentro do buraco é o livro todo interativão vocês não estão entendendo que isso aqui é alice caindo no buraco cada vez mais que demais ah não gente que foda olha isso que legal muito obrigada cara ficou muito legal olha isso santa faca especial hein gente caramba nossa nossa muito legal muito obrigada ela vai amar eu vou ficar com medo dela rasgar mas nossa fez tipo né que lindo não já sei o que é vocês já sabem o que é só de olhar a caixa vejo cookies vejo gays que que é carol é a gente é carol e uma caixa que linda estampa que carol as coisas mais legais do mundo e aí a mesma estampa lu minha indicação para você ler esse livro hahaha espero que goste a carol engraçadinha a gente gravou um vídeo para o canal dela que a carol falou que ela ama as minhas indicações de produtos que ela compra tipo quase tudo que eu indico para ela então a gente gravou um vídeo falando disso para o canal dela e também tem um vídeo dela aqui no canal muito engraçado ela dando um banho em mim fazendo um babyliss muito melhor do que eu no cabelo curto então eu vou deixar linkado se ainda der para brincar que eu já falei de mil vídeos aqui mas assim estão aqui no canal e a carol acabou de lançar um livro e veio outra coisa que também é uma camiseta que demais é verdade ao som da minha camiseta muito fofo é a estampa carol gente a carol em forma de estampa não é linda muito obrigada carol mas a gente tem as poucas caixas restantes do nosso recebido não nessa gigante nossa senhora 5 a 0 para caixa eu acho que nunca foi tão difícil abrir uma caixa na minha vida mas a caixa é linda olha que bonita olha o banho caixa dá até dó de abrir seus laços tem como abrir sem a tem como abrir sem desfazer o avô aproveita fazer com a minha mãe mas aproveitava lá a do estilete nesse laço para um presente a mãe guardava viu uma caixa que veio da mimos paper é um papelaria olha que legal isso já viram isso ronald usa seu ronald como preferir anote o que quiser aonde quiser é tipo uma bobina de post-it sabe sei lá uma coisa assim para julia vou entregar em mãos porque julia dessa vez compareceu na gravação e aí você mostra pra gente eu vou deixar você abrir mas tem que mostrar ops ops manda aí para nós abre aí mas tem que mostrar depois para a galera olha que bonitinho uma coisinha da mini todo mundo abrindo presente se a bia tivesse aqui essa tipo um natal mas ela tá dormindo olha isso o ímã sabe e uma dessas cervecerinhos de viagem pequenininho ai que legal olha isso é um ímã você é o que escolhe ser um bloquinho nossa tipo a fã de qualquer pessoa que é uma papelaria eu amava olha que lindo molestino zinho aí eu amo isso amou olha os lápis também que lindos todos decorados eu acho que roubei o ronalds de alguém porque aqui tem outro ronalds e esse é roxo eu acho que ele era da julia eu me empolguei foi mal a gente tudo meu é roxo eu adoro essas pessoas é difícil achar coisas roxas no mundo olha a caneta caneta viva que legal e a caneta tipo chique sabe pesada daquelas assim você assina cheque caro lá que divertido é uma plaquinha escrito maior muito fofo tem isso que é isso ele é pesadinho talvez seja um peso de papel pode ser muito obrigada mesmo feito olha olha eu de cabelo não vai que legal sou eu de cabelo novo parece o lisa agora né gente tô inovando são gostando da minha fase lisa assim ficou meio bagunçado lembrou um pouco parecido vai querida luísa ficamos com friozinho na barriga só de saber que hoje é você quem vai ler o que a gente escreve afinal costuma ser o contrário as meninas e mulheres do brasil ficam ainda mais lindas e confiantes por conta do seu trabalho e isso nos inspira a fazer o nosso você está recebendo em mãos um novo kit de coloração bela e cor uma empresa boni plus conhecida pelos produtos beauty color e com mais de 30 anos de experiência no ramo da beleza no verso da carta você terá uma idéia de como seus cabelos ficaram depois é só experimentar a bela e cor nos contar o que achou um grande beijo das mulheres da boni que cor será que vem a melhor gente estamos acostumados lá que legal mesmo monte junto a vericolor ó e veio também minha mãe vai roubar isso para isso para ela eu acho olha vem um negocinho de couro de cabelo veio o pincel veio eu acho que é tipo aquela sabe que ele avental que você bota assim para colorir com o kit completo para pintar o cabelo em casa obrigada gente o costela já tem estamos falando aparecendo nossa conta com a obrigada a gente agora que a gente usa assim umedecido caramba esse negócio evapora né a gente não usa não ele a gente abre isso aqui ó acabou ficou acabou impressionante muito e veio também um hidratante mas a pomadinha lembra que eu fui no lançamento desse creme lá em são paulo foi a primeira viagem da bia de avião um perfume que bonitinho tem embalagem ó fofura e loção de limpeza limpa num só gesto sem enxágue muito obrigada mostela para noel é o feliz dia dos pais tem alguém ansioso pelos presentes dia dos pais viu gente da nossa aqui assim e eu preciso contar uma coisa para vocês para ser justa lembra que eu reclamei que ele não me deu um presente dia das mães anana não gente ele me deu um presente de as mães e um presente a sua eu tô da espera em breve vocês vão saber o que eu vou ficar mantendo o mistério mas já digo que vocês vão acompanhamos o seu trabalho faz tempo adoramos os vídeos e sabemos que esse é o primeiro dia dos pais do léo ele é parte essencial para o sucesso do chato não poderíamos deixar de presenteá lo nessa data tão especial estamos enviando dois jogos de mesa posta para vocês comemorar em grande estilo escolhemos os jogos americanos de mdf com capa removível em estampa chevron 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 alguém me fala isso aqui embaixo eu sempre falo chevron mas não tem gente falando chevron eles são super práticos você pode variar as capas quando quiser mudar o visual da mesa olha que bonito vou cozinhar para você amor olha que bonito não é lindo eu me acho muito chique essas coisas a gente sempre vem instagram de blogueira rica né a mesma coisa com isso a taça bico de zá bom última caixa nossa compota vai morrer de mentira 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 gente eu estive ontem sei lá ontem lá na compota que é né nossa querida de todos os vídeos e eles têm um super quadro gigantão pra na parede eu cheguei lá falei que inveja eu tô precisando de um trem desse vou comprar igual vou imitar você e bonitinho olha que demais muito obrigada vimos em peter esses foram os recebidos de julho espero que tenham gostado de acompanhar comigo e de abrir junto comigo todas as caixinhas que chegaram você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo pra mim se inscreva aqui no canal porque quem está inscrito assistir sempre primeiro um beijo pra próxima o que vocês ganharam vocês vão compartilhar nossos recebidos ou vamos ficar na curiosidade julia uma belíssima agenda diferente não sei definir não é uma agenda é um tipo um planner as pessoas que não se atualizam com as tendências de papelaria é muito triste é um pleno e julia pra você nunca deixar nenhum cliente sem resposta entendeu não esquecer de ver se as mulheres e-mails aqui do chá tá muito bom gostei muito viu é meu newspaper obrigada gente e você amor você ganhou uma caneta chique caderninho molestia muito bem para não achar ideias de vídeos interessantes e legais que veremos aqui no canal bota todo mundo para trabalhar né só para isso que eles